Oi gurias, tudo bem? Vídeo de hoje já com 100 mil inscritos aqui no canal Uhuuu Ainda vai ter um vídeo oficial pra fazer a tal da comemoração Mas ó, vocês tão merecendo essas dicas, né? Porque vocês fizeram até um mutirão Me indicaram até nos grupos e tudo mais Lá nos grupos WhatsApp Eu sei que vocês me ajudaram muito a bater essa meta 100 mil, que pra mim é um marco, assim Eu tô muito feliz Mas o vídeo não é sobre isso Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento Um vídeo que vocês me pedem há bastante tempo E eu acho que vocês vão amar Já viu aí no título, é óbvio, viu, né? Quanto tempo demora pra gente ver resultados Fazendo reeducação alimentar e fazendo exercícios E eu sei, tal, não vou ser hipócrita em falar isso Que sempre quando a gente começa Qualquer pessoa que começa uma dieta Ela quer saber quanto tempo que vai demorar Pra, de fato, efetivamente emagrecer, né? A gente diz, ai, tem que ter paciência Porque demora, porque, né, é um processo Afinal de contas, emagrecimento realmente é um processo Diz processo de emagrecimento Que é um processo É uma coisa, assim, que não é do dia pra noite Mas a gente quer um número A gente quer a data A gente quer ter certeza que, tipo, vai passar tanto tempo E eu vou tá magrinha, né? Então no vídeo de hoje eu juntei, pesquisei Estudei bastante sobre o assunto E eu vou compartilhar contigo também as minhas experiências De quando é que a gente começa a ver os resultados Primeira coisa é que a gente emagrece como um todo, né? E, assim, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo Querem perder a gordura da barriga Muita gente me manda mensagem Responde os vídeos Manda mensagem lá no Instagram Que, ai, eu gosto do meu corpo Eu me acho bem bonita, sabe? Eu não quero emagrecer Eu quero perder só a barriga Sinto muito te formar, guria do céu Mas não dá pra perder só a barriga A gente perde gordura do corpo Ah, não sei que tu faça uma lipo, né? Mas a gente perde gordura do corpo num geral Eu não tô nem acreditando A gente não consegue perder só a gordura da barriga Ou tem só um pouquinho de gordura aqui no braço Queria perder só a do braço Não dá pra perder só a do braço Ficar com a bunda grande e perder só o braço? Não dá Porque tem partes do corpo que se tem gordura Até fica bonito, né? Como uma bunda, assim, fica mais cheia Fica mais... A bunda fica maior quando tem gordura na bunda O peito também, né? Quando tem gordura no peito O peito fica maior, fica mais volumoso Agora quando tem gordura na barriga No braço, nas coxas Ali são uns lugares que a gente não gosta muito A gente ganha gordura de uma forma generalizada também Espalhada pelo corpo todo A gente tem gordura até no pé, sabia? A gente tem gordura até no dedo Mas eu percebi muito no meu processo de emagrecimento Que até os meus dedos, assim, emagreceram Claro que o tanto de gordura que tem num dedo é, né? Uma porcentagem mínima comparado com a gordura A banha que a gente tem na barriga Mas, assim, a minha aliança Eu já mandei apertar duas vezes Porque ficava caindo E quando eu... Ô, Manu! Para de gritar, meu amor! E quando eu tava, assim, tipo, no auge do meu peso Eu fiquei, assim, quase um ano sem poder usar a minha aliança Que não servia E também não tinha dinheiro pra mandar aumentar E aí agora, gente, ó Ela fica frouxinha, ó E ainda eu já... Juro pra vocês que eu mandei aumentar ela duas vezes já Até tirei um pedacinho da minha e aumentei a do B A dele não tava entrando Muita gente tem me mandado mensagem também Dizendo assim Ai, que eu tô fazendo dieta Eu tô fazendo exercícios Tá tudo certo Mas eu não tô emagrecendo Não tô vendo resultados É importante tu registrar, tá? Quando tu começa a tua dieta Quando tu vai começar a tua educação alimentar Tu tem que ter uma coisa fixa na tua cabeça Tu não vai emagrecer amanhã Tipo, olha, hoje tu passou o dia inteiro comendo certinho Comendo saudável Fez exercício Fez aeróbico hoje Amanhã tu não vai emagrecer com 10 quilos a menos Não é assim que funciona Tu tem que ter uma meta na tua cabeça Mas uma coisa real, assim Uma coisa atingível Uma coisa alcançável, sabe? Porque se tu for parar pra pensar Tu não engordou esses 10, né? 5, 10 quilos que tu tá acima do peso Não foi de ontem pra hoje Não foi aqui no Natal Que tu engordou esse peso aí, né? Foi, ó Tempão atrás, né? Que tu não vens cuidando Que tu não vem Vai deixando, vai deixando Vai deixando E acabou o quê? Que tá com 10 quilos 5 quilos a mais Mas não foi de ontem pra hoje Vou falar pra vocês aqui Um número, assim Específico E um tempo Mas dá pra emagrecer bem mais que isso Fazendo o quê? Dieta muito restritiva E exercícios de alto impacto Só que isso não é nem um pouquinho saudável Exercícios de alta intensidade, na verdade Tu faz uma dieta muito, muito, muito restritiva Tu corta quase tudo, né? E faz um exercício de alta intensidade Faz HIIT todo dia Faz esteira, faz caminhada Faz corrida todos os dias Vai chegar dali uma semana Tu pode até realmente perder Tipo assim 5, 6 quilos em uma semana Só que depois na outra Tu não vai conseguir manter Imagina que tu ficou uma semana inteira Duas, três Sem comer pão Sem comer arroz Sem comer massa Sem comer as coisas que tu ama comer Sem comer as coisas que tu gosta Tirou o suco, o refrigerante Tudo uma vez só Vai chegar dali uma semana Se tu ainda estiver viva, né? Porque pode até ficar doente Tu vai estar Numa super abstinência Tu vai querer comer até o reboco da parede E vai acabar engordando tudo de novo E é por isso que muitas vezes as pessoas Emagrecem, engordam Emagrecem, engordam Porque faz uma dieta super restritiva Realmente emagrece Bem rápido Só que aí não consegue manter isso por muito tempo O que que acontece? Engorda de novo Tem um número que a gente pode Que a gente pode usar Pra se basear E saber assim Quantos quilos mais ou menos Tu vai emagrecer por mês Por semana Que é Ó a Manu tá bem doida e gritando Gente, tem duas crianças aqui em casa Se tu ouviu algum gritinho de criança Aí pelo meio do vídeo Não repara Ó, e o cálculo Pra gente saber mais ou menos Quantos quilos tu vai perder É 0,7 Tá? 0,7 Por cento Do teu peso total corporal Deu um negócio na cabeça agora aqui, né? Vou dar exemplo Uma pessoa que tem mais ou menos 100 quilos Ela vai emagrecer mais ou menos 700 gramas por semana Tá? Uma pessoa que tem 100 quilos 0,7% Vai dar 700 gramas por semana Uma pessoa de 80 quilos Mais ou menos Que era o que eu pesava lá Quando eu comecei É 500 gramas por semana Mais ou menos E aí tu pode pensar assim Mas só meio quilo por semana É muito pouco Eu queria perder 2, 3 quilos por semana Só que olha Tu vai perder, né? Fazendo reeducação alimentar Estando em déficit calórico Vai comer de uma forma mais saudável Sem fazer loucuras E ainda tu vai perder Meio quilo por semana Em duas semanas Tu perdeu um quilo Em três semanas Um quilo e meio E em um mês Tu perdeu 2 quilos Gente, em um mês Perdeu 2 quilos Em dois meses Tu perdeu 4 quilos Olha só Não é tão demorado assim Quanto parece, né? E isso Pra uma pessoa que pesava 80 quilos Tava usando lá Um número de calça Esses 4 quilos de diferença Já é um número Até dois números de calça Que a pessoa vai diminuir Então vai ver muita diferença sim E aí se tu não desistir Se tu não parar Se tu continuar Olha, em dois meses Tu perdeu 4 quilos Em três meses Foram 6 quilos Já bateu a tua meta Que era perder 5 quilos E aí tu vai trocar a tua dieta Que vai fazer uma dieta De manutenção Sim Porque tem essa diferença E muitas vezes Tu não tá vendo resultados Porque tu tá fazendo errado Tu faz direitinho E eu também Por muito tempo fiz isso A semana inteira De segunda a sexta Começa na segunda Aqui, ó Focada, focada na dieta Mandando a ver Só comendo saudável Um pratão cheio de salada Com uma comida bonita E vai na terça Na quarta Consegue manter até a sexta-feira Aí chega o fim de semana Na sexta de noite No sábado, domingo O que que tu faz? Esquece que tá de dieta, né? Bom, tu fez a semana inteira Não vai fazer diferença Dois dias comendo errado Só que, guria Pensa assim, ó Um mês Tem quatro finais de semanas Nesses quatro finais de semana São dois dias São quantos dias? Oito dias, né? Então, de 30 dias Oito deles Tu não fez dieta Tu percebeu? E esses oito dias No final desse mês Vai fazer diferença Então, tu tem que encarar Assim como se fosse Fazer um tratamento Pensa assim Ah, eu tenho que fazer Esse tratamento por dois meses E aí, depois que chegar No final desse tratamento, né? Que vamos encarar dessa forma Aí sim, tu pode trocar Já a tua dieta Que era até então De emagrecimento, né? Pra perder ali 500 gramas por semana Mais ou menos E aí sim Como a tua dieta agora É de manutenção É só pra manter o peso Porque tu já emagreceu Aí tu vai poder sim No final de semana Comer um pouquinho mais Comer um doce Uma fritura Uma coisa diferente, né? Se bem que depois De tanto tempo Comendo saudável E gostando, né? Porque quando a gente Começa a comer saudável A gente inventa coisas A gente faz receitas saudáveis Gente, eu faço lasanha Brigadeiro Pão de queijo Tudo isso De uma forma saudável Então dá pra comer super bem Mesmo sendo saudável E aí depois de um tempo Assim, comendo coisas gostosas Que não te fazem mal Tu acaba deixando Meio aquela vontade De comer fritura E coisas com muito açúcar, sabe? Porque a gente se acostuma A gente vai criando O hábito de ser saudável E depois de um tempo Assim, tu faz com tanto prazer Que não se torna um fardo É, a gente tem um problema As pessoas têm um grande problema Que é encarar, né? Reeducação alimentar Encarar as coisas saudáveis Como um fardo Como um problema Como uma coisa, assim Um obstáculo Como uma barreira Uma coisa muito ruim A ser enfrentada E a gente tem que pensar A gente tem que mudar A nossa mentalidade Tem que enxergar A reeducação alimentar Ou saudável Como uma coisa boa Porque parece que As coisas saudáveis São uma coisa horrível, né? Olha o que soco Tem que fazer dieta Ai, que nojo Tem que comer salado Só que, gente Isso é o normal, né? O comer muita besteira O exagerar Comer demais Ter que abrir o botão da calça Isso aí É que não é o saudável Isso aí É que não deveria ser O normal, né? A gente pensa assim Ai, eu quero voltar A comer normal Mas esse aí Não é o normal Tá gostando desse vídeo? Já escreve aqui no canal Porque a gente tem muita dica Muito conteúdo Que a gente fala sobre emagrecimento Exercício Tem vários treinos já aqui também Pra vocês Tudo gratuito A mulher te joga Então na dieta de emagrecimento Que com certeza é Que tu deve estar fazendo agora Tu tem que fazer os sete dias Como se fosse um tratamento Não adianta tu fazer direitinho Segunda a sexta Chegar ali no final de semana E tu esquecer, né? Tu enfiar o pé na jaca Chutar o balde Tu não vai emagrecer Tu não vai ter resultados Porque esses dois dias Esses oito dias, né? Ao longo de um mês Vão fazer muita diferença Porque cada dia conta Então é isso Já pega aí a calculadora E faz o cálculo Ver quantos quilos tu tem Divide por 0,7 Que tu vai saber Quantos quilos mais ou menos Tu vai perder a partir de agora Por semana Uma pergunta que vocês sempre me fazem É quanto tempo levou Meu processo de emagrecimento? Gente, eu comecei Meu processo de emagrecimento Pesando 85 quilos E eu fiz uma semana De dieta do ovo Aquela dieta super restritiva Eu falei pra vocês Que eu até cheguei a desmaiar, né? Passei super mal Fiquei desnutrida Nossa, foi horrível Mas eu não vou mentir pra vocês Eu emagreci 5 quilos Na primeira semana Depois eu parei Não fiz mais Porque eu não tava me sentindo saudável Fui pra 80 Dos 80 quilos Até chegar Nos 56 quilos Que foi o peso que eu cheguei Eu demorei mais ou menos Oito, nove meses Foi menos de um ano Pra perder bastante peso Quase 30 quilos E era isso Eu perdi assim Como eu tinha bastante gordura Eu era super ativa Eu fazia caminhada Todos os dias Eu perdi umas 800 gramas Um quilo Às vezes por semana Eu ia numa segunda Eu pesava toda segunda Eu pesava numa segunda Eu tava com peso Tipo 70 Cheguei na segunda Na outra segunda Eu tava com 69 Sabe? Isso era muito legal Eu percebi que depois Que eu cheguei nos 60 Assim, até baixar pra 56 Foi ficando mais difícil Porque como eu tinha Menos gordura pra perder Vai perdendo mais devagar, né? A gordura do final É aquela gordura Assim que Ai, que dá raiva Que não sai nunca Mas é isso Sabe o que tu não pode deixar É de ter persistência Porque, vou te dizer Não é a coisa mais simples Não é tão fácil Assim, mas tu consegue Se eu conseguir Tu também consegue Então é isso, ó Espero que daqui Quatro semanas Tu volte aqui Pra dizer que já perdeu Um quilo Meio quilo 800 gramas Espero os comentários De vocês aqui Coloca aqui nos comentários O teu nome A tua idade Coloca assim Meu nome é Ana Eu peso 63 quilos Tô começando hoje E daqui a um mês Eu volto pra atualizar vocês E aí a gente vai interagindo Aqui nos comentários Isso é bem legal Uma ajudando a outra Então é isso, gurias Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E acredito que o próximo vídeo Já vai ser a comemoração Dos nossos 100 mil inscritos Se tu gostou Avalia muito Clicando em gostei Compartilha, ó Lá no WhatsApp Com aquele teu grupo de amigas Que tá fazendo dieta contigo Sabe? Manda um vídeo pra lá Pra dar essa super dicona Pra elas também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau